Salve, salve galera, quem fala é o Foxy, tô querendo e você está em mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vim trazer pra você algumas informações a respeito do nosso grupo VIP, o porquê que ele existe, porquê que nós criamos, pra que que serve o grupo VIP, pra que você possa entender aí o motivo, né, de ele ter surgido. Bom, antes de mais nada, deixa aquele like se você gosta do conteúdo aqui do canal e também se inscreva se você for novo no canal, beleza? Isso ajuda bastante aí pra que você possa conhecer os novos projetos e também novas informações que a gente venha compartilhar no futuro. Bom, o grupo VIP ele surgiu depois, né, de a gente ter criado um grupo aberto, ter disponibilizado muitos tutoriais, muitos arquivos de configuração e também muitos packs pra galera poder aproveitar, nós criamos um grupo mais seleto pra poder atender, né, a galera que tinha dúvida. E a partir daí, nós começamos a separar tudo que nós fazemos de pessoal, né, tudo que nós fazemos aí pra uso próprio, nós começamos a separar e disponibilizar também como uma forma de agradecimento pra essa galera que vem apoiando esse projeto, tá? Existe aí um custo, né, pra gente poder fazer todo esse trabalho e esse custo aí é contribuição, né, é sanado com a contribuição dessa galera que participa do nosso grupo VIP. É um valor simbólico apenas pra poder, então, custear, né, os valores que a gente tem aí de gasto como luz elétrica, equipamento e também o nosso tempo, além do que poder aí disponibilizar de uma forma mais simples e fácil, né, os nossos arquivos pra que você não precise ficar procurando em sites e também links duvidosos e também não ter a preocupação, né, do que você tá baixando, se tem vírus ou não. A gente tem aí um controle bem severo pra não disponibilizar algo que venha prejudicar vocês e também, né, ter aí sempre o melhor do conteúdo retro pra você poder aproveitar de forma já mastigadinha, já perfeitinha pra você poder curtir. E, como eu disse, é um valor simbólico, R$55 por ano, não dá nem R$5 por mês, dessa forma você ajuda aí a gente permanecer, né, com esse projeto vivo e também trazer melhorias. Nós estamos expandindo a família Rue 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 pra outras plataformas, então, começamos no Xbox, agora já temos versões aí pro PC disponíveis, já tem versão pro PSP, versão do PS Vita e Playstation 3 está em finalização pra poder disponibilizar pra quem tiver essas plataformas. Temos também a versão do Android encaminhada pra que você possa jogar aí no seu tablet, no seu celular e também versões futuras, né, pro Nintendo Switch e outros lugares que a gente possa aportar também, né, as nossas versões da família Rue Rue. Quer dizer, tudo uma forma de agradecer todo mundo que vem, né, contribuindo com esse projeto e também, além disso, né, disponibilizar diversos games pra você poder conhecer, curtir e aproveitar. Esse daqui é um deles, o Packs, que nós temos mais de 40 mil jogos pra galera simplesmente baixar e jogar, exatamente, cara, você simplesmente baixa e joga, não tem configuração, não tem nada pra você fazer a não ser aproveitar. É dessa forma que nós podemos aí, né, agradecer todo mundo que vem nos ajudando e contribuindo com esse projeto. Além do mais, nós temos um lugar muito bacana, um ambiente muito propício pra você poder trocar uma ideia, combinar com a galera pra poder jogar e também tirar suas dúvidas. Um lugar onde você não se sente abandonado, um lugar onde você não tem aí que ficar correndo atrás das respostas, porque a pessoal posta lá e a própria galera, a própria comunidade gosta de ajudar, além da gente, né, poder disponibilizar, né, tutoriais exclusivos e também sempre trazer aí respostas personalizadas pra cada caso. Então, se você tem um problema, a gente tenta buscar aí a solução e tentar responder pra você aí, sanar todas as suas dúvidas. Um lugar onde você sabe que você vai ter aí um suporte, você vai ter aí uma resposta e não vai ser só mais um número, né, não vai ser só mais um cara que vai fazer parte aí de um grupo e desse grupo que não te responde, que não tá nem aí pra você. Aqui a gente gosta mesmo é dessa interação, é dessa comunidade, é de criar aí um ambiente bacana pra gente poder dar risada, poder curtir o máximo da emulação. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP e quiser fazer parte, é só você clicar no link das descrições, né, dos vídeos ou das lives, entra lá pelo LivePix, você tem aí esse valor de R$55,00 que nos ajuda a continuar com esse projeto, mas você faz parte aí de uma comunidade onde tem sempre algo novo. A gente tem a pretensão de sempre trazer aí, pelo menos uma vez por semana, algo de novidade pra você poder curtir, seja um pack novo, seja uma atualização, seja alguma coisa que você possa brincar ou até um brinde, que nós temos vários brindes lá já disponíveis pra quem faz parte do membro do grupo VIP, pode curtir aí vários conteúdos além, né, do mundo da emulação que já estão disponíveis lá pra galera poder brincar. Eu tô jogando, inclusive, aqui o Time Crazy do Dreamcast, que faz parte aí do nosso full pack, mais de 1.300 jogos de Dreamcast pra você poder curtir, além das playlists de jogos hack, jogos PTBR, pra você poder aproveitar da melhor forma os seus jogos e poder curtir aí, seja na plataforma Xbox ou outras plataformas que nós estamos colocando. Então, como eu disse, se você quiser fazer parte aí dessa família, seja bem-vindo, entre aí e desfrute do melhor da emulação. Se você não tiver afim de fazer parte do grupo VIP, não tem problema, a amizade continua do mesmo jeito, tem o nosso grupo aberto lá com vários arquivos pra você poder aproveitar. Não são os arquivos, né, da família Rue Rue, mas são os arquivos oficiais aí dos desenvolvedores, pra você poder curtir e ter um lugar também pra fazer download, né, de forma mais segura. Essa é uma preocupação que nós temos, então se você quiser ter um lugar aí bacana, vale a pena você curtir aí o nosso grupo aberto, beleza? Bom, é isso, uma pequena apresentação apenas pra você entender como funciona o nosso grupo VIP, o porquê dele existir e, claro, né, poder entender aí que você pode fazer parte da nossa família também, beleza? Eu vou nessa, falou e até mais. Fui!